Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como criar esse tipo de logo aqui que você tá vendo, uma logo 3D, pra gente tá inserindo aqui na programação do OBS. Lembrando que é um vídeo rápido e bem fácil de fazer, lembrando que antes não se esqueça de deixar o like pra tá apoiando aqui o canal, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e dá uma olhada também nesse recado do patrocinador aqui do canal. Mas antes eu quero dar um recado pra vocês pessoal, você que ainda tá aí dependendo de software craqueado colocando seu computador em risco, saiba que a CDK Offers tem softwares originais a preços incríveis e ainda mais com um desconto de 25% se você usar aqui o cupom GAP20 no carrinho de compras. Para ativar o Windows clique, configurações, sistema, sobre, alterar a chave do produto, alterar a chave e colar a chave de ativação que você recebeu no e-mail. Vamos já pessoal pro original, beleza? Vou deixar os links da CDK também aqui na descrição desse vídeo, vamos nessa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Se é a primeira vez aqui no canal, esse é o canal Agape Multimídia, muito prazer, meu nome é Fabio Maldonado e pra gente fazer um vídeo aqui mais rápido, um vídeo mais curto, já quero mostrar rapidão pra vocês como fazer essa logo 3D. Pra isso, eu vou compartilhar aqui meu desktop com vocês e é esse site aqui ó, o 3dgifmaker.com, vou deixar o link na descrição pra você acessar de uma maneira mais rápida. E esse aqui não é um vídeo patrocinado tá pessoal, é um vídeo que eu achei aqui na internet, acabei usando, gostando e o pessoal sempre pergunta nas lives como fazer, então vamos lá. Como você pode ver é uma interface bem simples, bem fácil, basta a gente fazer o upload de qualquer imagem aqui, que ele vai aplicar essas animações que nós escolhermos aqui no meio, beleza? Então vou clicar aqui em upload, primeiro eu vou tá escolhendo, vamos pegar aqui a logo do OBS, vamos ver como é que ela se comporta ali. Olha só, a gente já tem esse tipo de animação aqui. Se você não quer um fundo preto, você quer um fundo transparente pra ficar mais bonito aí, o seu gif é só clicar aqui em transparente, olha só, ele recorta o fundo e deixa somente a imagem que você carregou, tá? Aí que vem a parte da animação, né? Você pode escolher quais os tipos de animação que ele tem aqui, olha só. Ele gira no sentido horário, aqui ele tem tipo um cubo, né? Girando na horizontal, aqui nós temos um cubo rotativo na diagonal, o que mais? Nossa, ficou horroroso aqui, o que mais? Tremendo em 2D, na verdade não tá em 3D, né? Olha só, trocando ali um fade, girando pra frente, enfim, olha só a lista de efeitos que a gente tem aqui. Tem uns efeitos que são bem inúteis, pra falar a verdade, tá? Eu achei horroroso, mas tem uns que são legais. Por exemplo, quando a gente escolhe esse aqui que eu escolhi pro canal, ele dá um efeito legal, porém, você precisa usar imagens que são quadradas, tá? Então a proporção dela tem que ser um por um, tem que ser imagens quadradas, eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer o upload de outra imagem aqui, eu vou pegar a logo do canal, que não é redonda, igual essa do lado aqui, mas é quadradinha, eu vou abrir. Pode ver, olha só, quando a imagem é exatamente o mesmo tamanho da largura e da altura, ela se encaixa nesse cubo bonitinho, e aí sim, fica uma imagem mais agradável, né? Não fica aqueles vazamentos ali entre as laterais do cubo, você entendeu o que eu tô falando, né? Mas ainda não tá bonito, né? Falando a verdade. Aqui do lado direito, a gente consegue mexer no tamanho, tá? Por padrão, ele vem aqui tamanho 200 megapixels, 200 pixels, tá em 200 pixels o padrão, tá? A gente pode diminuir, olha lá, pode diminuir o tamanho, às vezes você quer uma logo pequenininha, não precisa baixar em tamanho muito grande também, pra não atrapalhar. Eu gosto de baixar no tamanho menor, vou colocar aqui no tamanho 130, que seja, tá bom? O número de looping, se eu deixar aqui no infinito, ele fica fazendo essa animação sem parar. E é aqui que tá o segredo pra gente deixar a movimentação mais suave, mais agradável, tá? No caso, ele marca aqui a velocidade em FPS, em frames por segundo. O padrão é 15 de um GIF, mas eu quero que ele se movimente mais rápido. Só que quanto maior esse valor, olha lá a velocidade que ele gira, não fica legal, né? Pra falar a verdade. É aí então que a gente vai vir aqui no total de frames e adicionar mais frames a essa animação. Então são mais quadros adicionados à animação, pode ver que ele vai diminuindo a velocidade, eu vou colocar aqui no máximo. E eu consigo regular aqui, eu gostaria que fosse 60 FPS, tá? Que é o mesmo padrão aí da transmissão que eu faço. Mas olha só, ele acaba girando muito rápido e não achei legal. Eu vou diminuindo aqui um pouquinho até chegar numa velocidade que ainda fica suave, fica bonito de ver. Porque se eu baixar de 30, olha só, quando eu chego em 30, pode ver que a animação já não fica tão suave, tão agradável assim, não é verdade? Então eu vou deixar aqui pelo menos em 45, ó, que ele ficou numa rotação boa. E tá legal. É claro que você pode clicar no lápis e aumentar a quantidade de frame pra ele rodar mais devagar. Mas, pessoal, esse site aqui às vezes dá uns pau, tá? Às vezes ele para de funcionar, às vezes eu não sei se é alguma configuração muito grande, ele não consegue produzir o GIF e ele trava. Então se você não conseguir baixar o GIF agora, tenta depois, pode ser que eles estão em manutenção também e não der certo. Assim que a gente fez aqui, então nosso GIF tá bonito do jeito que você construiu? Beleza, vai clicar aqui em Download GIF e pode ser que demore bastante, tá, pessoal? Se não travar a página, ele demora bastante pra te entregar o arquivo. Mais uma hora ele chega. Duas horas depois... Olha aí, demorou um pouquinho, mas apareceu aqui, né, o salvar aqui do Windows com o nosso arquivo. Você dá o nome que você quiser. E salva na pasta que você quiser pra gente tá aproveitando lá no OBS. Vamos ver como é que coloca agora. Vou minimizar a página aqui, então. Abri um outro OBS que só tem a minha câmera instalada, como vocês estão vendo. E eu vou clicar aqui em Mais na entrada e vou vir em Imagem, tá? Apesar de parecer um vídeo, não é um vídeo. O GIF é animado, ele é uma imagem animada. Então você vai vir aqui na entrada de Imagem. Eu vou dar o nome aqui de Logo 3D. Você dá o nome que você quiser. Clicar em Explorar. E vou baixar aqui meu arquivo. Pode ver que se a gente aumentar o tamanho dele, ele dá uma estourada na imagem. Até porque a gente salvou ele com o tamanho pequenininho, não é verdade? Olha só. Eu vou trazer ele pro cantinho aqui. Se você quiser dimensionar ele, deixar ele bem pequenininho, elegante. Clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em Filtragem de Escala, colocar Lanxos. E pronto. Olha só que bonito que ficou ali, ó. Lembrando, pessoal, também que esse tipo de efeito, né? A gente colocar ali uma Logo 3D girando na nossa programação, vai depender do tipo de programação que você tá criando, né? Às vezes tá fazendo aí um culto, às vezes tá fazendo pra uma banda, DJ, uma empresa. A gente tem que usar o bom senso, porque às vezes esse tipo de recurso não cabe pra qualquer tipo de programação, né? Então pega leve aí. Eu sei que vocês não vão ter dificuldade em usar isso aqui porque é bem simples, mas qualquer comentário, coloca aí nos comentários aqui do YouTube que eu quero saber. Não se esquecendo de deixar aquele like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. E que Deus abençoe a todos. Até lá. E que Deus abençoe a todos.